Bom dia meu povo, mais uma segunda-feira abençoada por Deus Levando minhas crianças na escola agora, graças a Deus Que Deus me abençoe sempre E sempre quando eu passo aqui, eu gosto de firmar o pé de limão Esse lado aqui, gente, tá cheio de limão pra caramba Que Deus abençoe esse pé, todo santo dia, né pessoal É isso aí, meus filhos, abençoado por Deus Vamos que vamos Vou levar essas crianças lá na escola Daqui a pouco vou voltar, tomar um café Trocar de roupa, porque eu já tô trocado da empresa Roupa da empresa, ó Tomar um café e descer pra empresa Graças a Deus Trabalhar, pessoal, tem coisa melhor no mundo é trabalhar Trabalhar é bom demais trabalhar Quem não gosta de trabalhar Mas eu mesmo amo trabalhar Olha o meu pequenininho, onde é que tá, ó Cadê ele, cadê ele? Olha lá, meu pequenininho, olha lá Olha lá, esse meu pequenininho, gente, ele é demais, demais, demais Ô menininho, abençoado